E aí ó, tá vendo? Eu enchei esse tanto aqui de areia, mais ou menos, dá um pouquinho mais de cem. Esse tijolinho não, não, desde aqui. Nossa, dá, é, dá mais ou menos dois tijolinhos aqui, ó. Então, tá pilado com areia aqui, porque eu já deixei aqui ó, na medida, pra mim chegar um nível aqui, pra depois colocar a chapa. Aqui tem o buraco, o buraco desse lado aqui, é um salpão, o calor vai sair aqui e vai entrar lá. De lá, ele vai entrar na chaminhada. Então, tem uma camada, tem uma camada, mais ou menos, de uns cinquenta milímetros, a espessura de um tijolinho, feito com barro, barro bem pilado, amassado com água, né, tipo massa. E, e agora, essa camada aqui, em cima, é com areia, pra ficar bem térmico, não passa calor, pra cima, de jeito nenhum. Então, é isso aí.